Oi gente, o vídeo hoje é sobre a coleção, a nova coleção de perfumes da Paris Elyseer, Romantic E são cinco perfumes que eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei da coleção, né, sobre cada um Lembrando que se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva, seja muito bem-vindo E se você já gostou do vídeo, deixe seu like, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre esse daqui, que é o Romantic Glamour Olha, que é o da caixinha branca Ele é muito fofo, não é gente? Ó Esse daqui, ele é inspirado no Cid de Giorgio Armani Vou deixar todas as inspirações, a fotinho aqui, tá? E ele, pra mim, de todos esses, que eu conheço, né, é o mais parecido Ele realmente parece o Cid Ele é um perfume que eu sinto ele bem linear, sabe? Ele é bem aquele cheirinho mesmo do início ao fim Ele tem uma boa fixação na minha pele, de mediana pra alta Fixa mais ou menos seis horas Ele é um perfume que ele projeta bem nas primeiras horas Mas depois ele vai ficando mais rente à pele, sabe? E quando ele já vai pra querer sumir Você tem que enfiar o nariz no braço pra poder sentir Eu gostei bastante desse perfume Achei realmente ele bem similar ao Cid E ele é lindo, gente Ele é fofo demais E ele é rosa Bom, o segundo é esse daqui Ó, que é o roxinho Eu tô apaixonada por esses frascos Eu achei eles super fofos Esse é o Romantic Dream Que ele é inspirado no Good Girl Esse daqui eu já até fiz um vídeo, né, de similares pra vocês Do Good Girl E infelizmente eu não achei ele parecido com o Good Girl Ele é mais leve Ele é um perfume fresco pra mim, sabe? Não fresco de perfume pra você sair e dar uma volta na praia Mas em relação ao Good Girl Ele é bem leve Ele não é parecido como, por exemplo, o Glamour é parecido com o Cid Infelizmente pra mim esse daqui Não valeu, sabe? Eu acho que tem perfumes mais parecidos com o Good Girl do que esse daqui Ele é um perfume gostoso, sim Mas quanto a ser parecido ou não, pra mim ele não é parecido Ele tem uma fixação baixa na minha pele, tá? De quatro horas mais ou menos, pra menos até Ele é um perfume bem rente à pele, sabe? Apesar, por exemplo, o Glamour Apesar dele ficar rente à pele Você sente que ele tá ali, sabe? Você chega, o braço, você sente o perfume Quando uma pessoa chega, te abraça, sente o perfume Esse daqui não Esse daqui ele é muito levinho e ele some Esse daqui é aquele tipo de perfume que tu tem que atochar mesmo o nariz no braço E procurar Se o danado tá ali Bom, aí tem o Romantic Night Que é esse Daqui Que é aquele baladeiro, né? Aquele Arrasiane Lindo De fofo Só uma coisa que eu estou percebendo Porque eu sou detalhista, né? Que esse Esse Ai, meu Deus Essa plaquinha aqui Que tem com o nome do perfume Dos meus Tá tudo torto Tá tudo torto Mas ele é fofo Mas isso daí, gente Isso daí não conta, né? É só uma observação De uma pessoa Que É chata com essas coisas Bom, esse daqui O Romantic Night Ele é inspirado no Black Opium Ele é um perfume, assim Mais doce Mais cremoso Que fica mais gostoso no inverno Em relação a ser parecido ou não com o Black Opium Eu achei, sim Ele parecido com o Black Opium Mas o Black Opium é mais forte, sabe? Eu achei esse daqui um pouco mais suave Mas Tem a cremosidade Tem aquele toquezinho De café com baunilha, sabe? Um café Um café cremoso, sabe? Não é aquele café fortão, assim Pá, na sua cara Ah, a pessoa tá com cheiro de café, não Uma coisa assim mais suave Um café cremosinho, sabe? Ele é bem gostosinho, tá? Só que eu achei isso Eu achei que ele é um pouco mais suave Do que o Black Opium Tem uma fixação mediana, tá? Na minha pele Tipo, mais ou menos umas 5 horas Um pouquinho menos até Se você quiser Que ele fique o dia inteiro Tem que reaplicar Mas ele é bem gostoso Mais um É esse daqui Que é o Romantic Love Que é o da caixinha roxa Esse daqui Ele é inspirado no Montpareil Da Yves Saint Laurent E esse daqui, gente Eu não vou poder dizer pra vocês Se ele é realmente parecido ou não Porque eu não conheço o Montpareil Só conheço esse daqui E posso dizer pra vocês Que esse perfume É uma delícia Ele é diferente dos outros Todos, tá? Porque esses outros que eu mostrei O Black Opel, o Good Girl Eles todos têm uma característica Que são mais ou menos ali Na mesma linha, sabe? Cremoso Cremoso Doce Não chega a ser doce Doce, doce, doce Sabe? É doce Só que mais sensual Esse daqui não Esse daqui Ele é mais numa linha assim Mais Princesa, sabe? É realmente que Love É mais princesa mesmo, sabe? Ele é mais Fresco Ele é mais suave Ele tem uma saída assim Bem frutada Ele é bem gostoso Esse perfume, tá? Ele é um perfume elegante, sabe? Pra você usar de dia Ele é mais almiscarado também Sabe? Então de todos eles Ele é assim Uma proposta mais diferente, tá? Não é aquele perfume tipo festa O Seal já acha um perfume mais festa, sabe? Até os outros também O Good Girl mais Balada O Black Opel também Aquele ali não Aquele ali é pra Mulher que quer sair de dia E ir num Sei lá Num Piquenique Andar pelo parque E por último É esse daqui Que é o Romantic Princess É isso? É Esse daqui foi o único Que eu não gostei muito assim Da combinação de cores Esse daqui Ele é inspirado no Lextase Lextase de Nina Hit O Lextase tem até Resenha aqui no canal Bem antiga Ele lembra sim o Lextase Ele tem um toque assim Meio que de vinho Só que Nesse daqui Eu sinto ele bem Atalcado, sabe? Eu não sinto o Lextase tão atalcado Assim que nem esse daqui Eu acho que Ele acaba ficando forte Por causa desse atalcado Às vezes pode até irritar Algumas pessoas Um perfume mais adulto Um perfume que deixa rastro Tem uma boa fixação Tá? De todos eles Eu acho que o que Fixou menos na minha pele Foi o Romantic Dream Que é inspirado no Good Girl Tá? Que também não Não achei muito Igual Assim E o mais diferente Da linha Eu acho que é Esse daqui Porque tem uma proposta Acho que diferente Dos outros Sabe? Ele é mais dia a dia Sabe? Ele é elegante Mas ele é mais dia a dia Ele é delicioso Acho que esse daqui É meu favorito Até pelo estilo De perfume que eu gosto Mas vocês sabem Que eu gosto De floral leve Mas esse daqui Ele não é levinho Levinho não Ele é fresco Ele é elegante Ele é mais leve Em relação aos outros Mas ele não é levinho 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 não Ele é um perfume Bem gostoso Se vocês conhecem Algum desses perfumes Deixe sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Pra gente conversar A gente se vê Então no próximo vídeo Tchau, tchau